Um dia para ficar na memória. Nesta segunda-feira, o atacante Pedro do Flamengo teve dois motivos para comemorar. O artilheiro foi convocado pelo técnico Tite para disputar a Copa do Mundo do Catar, ao lado de craques como Neymar, Casimiro e Vinícius Júnior. Para deixar a festa ainda mais completa, o jogador aproveitou o momento da celebração para pedir a namorada Fernanda Nogueira em casamento. Porque é um dia especial, então eu deixei esse dia mais especial ainda por ser a primeira convocação para a Copa, um sonho que eu realizei desde criança. E ela vem me ajudando bastante a me tornar um homem de Deus, a me tornar um grande profissional também dentro de campo. Em excelente fase, Pedro era um nome pedido por torcedores há tempos na seleção brasileira. Convocado, ele garantiu o lugar na Copa do Mundo do Catar, após deixar para trás concorrentes pela vaga como Roberto Firmino, Matheus Cunha e o colega de Flamengo, Gabigol. Eu compartilho esse prêmio com todos os jogadores, com a comissão técnica. Obrigado. Obrigado.